Olá meu povo, estamos de volta com o Romance em Saga Então parece que a gente está de volta ao caminho certo Fomos aí para a Tarmita, vimos que o rei está sacrificando donzelas Só que ele está aí na parte de baixo do lago Malar Os soldados falaram onde a gente entra no templo Depois que viram que a Copa era um monstro Então vamos lá, o resgate das donzelas Ah, eu tenho que lutar? Ah, eu estou de barco Hora de matar umas baleias que estão no lago Caramba, a baleia aqui já é mais forte que o normal Se bem que os soldados lá também já eram monstros mais fortes que o normal Eu não sei onde é o meio, ele falou que estava no meio Bem, a parte boa é que o barco ele é mais Bem, eu achei o local, você tem que achar um lugar para entrar Ah, não me pega, peixe otário Finalmente uma coisa grande vai acontecer dessa vez Ah, não, geleias, geleias Oh, não, geleias Só que eu vou perceber que eu vou ter que passar o rodo aqui Não tem como vencer Vencer, vencer tem como, não tem como passar para essa porra toda aí Ah, definitivamente Ah, é isso Obrigado por assistir. Ah, vai se fuder Que mentira do caralho Não tinha como ele me pegar Se eu tava já descendo o negócio Ah, puta que pariu Esqueci de passar no hotel Não, é só porque o cara me pega Na desvantagem, aí é um Aí é uma galera Diferente Desgraçado A magia de fogo não é muito bom contra eles Pô, ela Ah, já que ela não tá negócio Não é muito bom Ah, está muito bom Ah 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 Cara, quando o soco dela fica forte Que porcaria de lutador é essa Que não dá golpe forte Ah, vai se ferrar cara, esses bostas só seguem aonde eles querem seguir Nossa cara, vai se ferrar? Eu só posso levar alguns personagens, mas vem com o triplo Tipo, não compensa mandar atacar atrás, tem que atacar tudo na frente Oh fogo filha da puta Tchau Tchau, tchau. Ah, agora é florecultura. Mandrácora. Ah, que putaria, cara. Eu desci, apertei pro lado, mas o jogo não conta, ele quer me colocar em desvantagem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, não era pra lá usar arco tu gosta? Mas não era para elas atacarem atrás Sério, nela seu bosta Só morrer de graça A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, que mosquito feio da puta Não, eu vi um mosquito parado no negócio Fui pegar devagarzinho o inseticida Que desgraça, percebeu e saiu voando Cara, que bicho do demônio Não, mas o que é um saco que tá gravando É que aparecem uns mosquitos do nada E vem picar a gente Bem quando ele tá fazendo alguma coisa no jogo Que não dá pra distrair E tá uns mosquito mutante aqui onde eu moro Que porra, o bicho tem praticamente o tamanho de uma mosca Ah, sério Pô, sacanagem que a Sif ela tá sem poder Não Atacar os que tão de perto A Sif tá sem poder atacar a distância Porque eu não curei o especial dela Sério, quando é que o soco... Pô, ela é lutadora, cara Era pra o ataque dela físico ser mais alto E ela... A Miriam, ela já tá com um arco super poderoso Que porra tá essa Ah, vai se fuder... Que mentira do caralho Sua planta bicha Ah, vai se fuder... O bicho ele tá descendo Eu tô subindo Aí ele passou do meu lado Já virou e me pegou Ah Ah, esse jogo ele força algumas coisas Ok Opa! Ah tá bom, passei por aquela queimão de mané Ah que saco, não é para ela usar o arco, é para usar o negócio Pô, minhas arqueiras são Opa! Ah, bando de filha da puta me esperando ali, que filho da puta cara, porque que ele tem que ser tão rápido Ah, bando de filha da puta me esperando a pincelida, porque a pessoa tem que ser tão rápido Hora de morrer, Fábio Ah, não vim pra cá por causa de uma bosta Cara, foda-se ouro, não sei porquê que só tem ouro nessa porra Ah, qual é, cara? Esse lagarto, filho da puta aí, cara Ah, nem vem que não tem, essa porra não chegou em mim não, cara Ah, puta que pariu, cara É muito forçado essas batalhas E provavelmente eu não vou conseguir fugir da porra do lagarto Porque o bicho... A porra corre pra caramba A porra corre pra caramba Ah, cambada de filha... Vai pra cima, seu filho da puta Que merda Cara, ah, irritou Tô apertando pra ir pra cima, ele virou Pro lado Ah, toma no rabo, cara Acho que ele vai usar o especial dela aqui, o especial dela, da Isha, o soco dela é mais forte Ai, mas tá irritando, cara Aqui tá falhando o fone de ouvido Aí ele fica fazendo uns chiados na minha cabeça Que, nossa Vai começando a irritar Eu queria tentar chegar até o chefão Ah, mas porra, cara É uma das coisas que vai me deixar irritar Aqui Ah, vem inimigo saindo do cu da terra Aqui, nossa Para de atacar o inimigo Toda vez que a outra ali, a cigana vai atacar Ela ataca o inimigo com o ataque reduzido Ah, vai tocar no cu, né Tipo, eles colocam turbina no pé Só pra me atrapalhar de passar ali Ah, que eu não entendi porque que elas miraram tudo no inimigo da frente Olha lá, isso que eu falei O plano especial dela dá mais dano Você vai ver, antes de eu atacar a flor que tá ali depois desse inimigo A porra da geleia vai conseguir chegar em mim Eu aposto a quanto? Tá louco Essa merda não morreu com a flechada da outra ali Caramba O que eu falei, cara Se eu tivesse que passar essa dungeon inteira Vamos dizer que eu passaria ela no máximo uns 5 minutos Mas como tem que ter uns 300 mil inimigos no negócio Pelo menos isso no Saga Frontier não tem Você entra no cenário, tem uns 10 inimigos Aqui tem mais de 30 Só que o problema é que é 30 para cada área que você passa, né Minha filha, aumenta seu soco Ai, que bom Só tem mais um para descer na próxima área cheia de... Cacete, que coisa feia é essa Bela dona Pelo amor de Deus Feia a dona Ah, sério? Tipo, já que ela matou, né Ela podia ganhar mais status Mas Matar não interfere em nada Mesmo que O personagem que não vê nada Ele aumenta status Vai fora Vai tomar no rabo Vai para a ponta que pariu Não, 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 não Não Caramba, é isso que eu falei, cara Porra Já saí de uma galera ali no outro cenário Chega aqui Tem mais uma porrada de bicho Vem para cima Vem para cima Tem que marcar as arqueiras Tudo para atacar aqui os inimigos da frente Como eu falei Não entendo esse jogo como funciona Que o arco ele perde força Se ataca atrás Não faz sentido isso E assim Todo RPG Ou Armas de longa distância Elas Geralmente são mais fracas Que Armas De curta distância Mas O ataque deles Não altera Tanto a frente Quanto a trás Filha da puta Daqui a pouco Eu tenho que curar A outra ali Por causa De essas merda Jogando fogo Não, já não bastasse ter uma porrada de inimigo No cenário É isso aqui, cara Tem que enfrentar uma porrada de inimigo Dentro da luta Também Tchau. 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 E assim, eu tenho que... Eu tenho que acabar a luta e já andar com o personagem. Mas eu tenho certeza, não vou perder a desvantagem em luta na próxima luta. Haha, virei rápido. Isso que eu falei, pô. Não queria fazer mais que 20 minutos esse vídeo, não. Ae, só sobrou os lagartos. Só que, infelizmente, essas porras são rápidas. Não, e não fosse sacanagem. Cheio de inimigos na tela, eles colocam quatro direções para você ir. Sendo que três você vai ficar... vai à toa. E os inimigos vão... Vim em massa para cima de você. Ai, que filha da puta! Ele tava de costas, cara. Essa porra tava de costas. Ai, o jogo coloca que não. Ele virou e... me pegou. Caramba, ela não melhora, ô. Ela não melhora o ataque dela. A Bárbara. A Bárbara. A Bárbara. Ela é um lagarto, filha da puta. Ah, vai tomar no cu. É baú, cara. É que se tem baú ali, não é o caminho que eu tenho que pegar. Que milagre, ela matou com o ataque dela. Eu acho que a Bárbara, talvez ela se desse bem. Com magia. A Bárbara, ela é tipo uma cigana. Ah, deixa eu ver uma coisa. Matar esse bicho aqui. Ver se realmente não é o caminho ali. Uma coisa para ele. E aí, ela não vai. Vamos lá. E aí, a Bárbara, a Bárbara. Um... Ah, vou aí. E aí, a Bárbara. E aí, o que é a Bárbara. A Bárbara... A Bárbara... Ah é, realmente filha da puta Não é por ali O problema é que É o que eu falei, você errar o caminho Errei o caminho Tô vindo aqui pra cá Mas tem uns 300 inimigos Já vindo ali de baixo Pera que eu tô vendo como é que vai ficar Semana que vem Que porra Cara, nesse quesito Dá vontade de xingar os professores da faculdade Eles vão entrar em greve A partir do dia 8 Mas marcaram Pra semana que vem Eu vou ter que fazer um relatório pra entregar Uma apresentação pra fazer Uma prova prática E uma prova teórica Só que isso tudo É de uma matéria só Não é de várias matérias Aí eu... Porra, tá que sacanagem Os caras vão entrar de greve Mas jogam... Vai... Mas... Não, sem contar que, porra Ah, vai ter feriados Semana Legal Então, vamos fazer uma atividade aí Enquanto a gente descansa Brincadeira Aí eu vou ver Como é que eu faço É... Eu não vou deixar de gravar Os... Os jogos De Wii Mas... Eu vou dar uma Boa reduzida nos vídeos da semana Aí Porque senão Não tem como Ai, já deu Eu queria salvar as donzelas Nesse vídeo Mas, porra Agora a sacanagem Foi eu não ter ido No hotel, cara Que aí A Sif Ela não pode dar Ela tem as magias Mas, porra A magia dela Não causa dano nenhum Ela tem pelo menos Acho que Dois especiais Que dá pra fazer A distância Ah, vai se foder Cara Por que que ele parou Ah Não Não, vai se foder Você também Não vou lutar com você não Ah, eu fui lá Pra direita Não tem saída Eu vim pra esquerda Não tem saída Mas, que merda é essa Ah, isso que é uma coisa Que enche o saco Também, pô A gente tem que procurar O caminho Mas Um monte de inimigo Atrás Você não tem tempo De prestar atenção No cenário Não tem mas Um monte de inimigo Ah, eu fui lá Ah, eu fui lá Ah, eu fui lá Ah 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 É legal aí, já não melhora nada. Cara, eu tenho que ver para onde eu tenho que ir, porra, eu fui para os dois lados que parecia. Agora só pode ser, sei lá, talvez na baixa esquerda, porque a direita ali eu já fiquei preso. Para cima não dá em lugar nenhum também. E lá para cima, a direita, a esquerda também não... É que filha da puta, eles não tem velocidade para chegar até a gente, cara. Não tem velocidade para chegar até a gente. Caramba! Morra aí, feia dona. Bem, a parte boa de fazer esse caminho que eu fiz aqui... Ah, vai tomando. Ah, meu povo, eu vou encerrar por aqui. Ah, não. Deixa eu só curar a Bárbara aqui, que é aquelas porquerias de fogo. Caramba, cara. Tem mais uma área ainda para a gente ir. Mas está aí. A gente chegou no lago aí, pegou o barquinho, veio para o tempo. E... Caramba! Não... 38 minutos aí, a gente não conseguiu. Por isso que eu falei, cara. O que enrola é as batalhas. Ih, que bosta. Agora que eu vi que eu curei foi a Bárbara e não a Isher. Pronto. Então tá aí. A gente... Salva as donzelas no próximo episódio. Porque... Ah, não dá não. Começa a perturbar demais. Mas tá aí. Eu queria fazer isso hoje, mas a gente deixa ir para amanhã. Então... Até a próxima. Tudo de bom. E... Fui.